Corta para a comunidade da Alba. Eu quero Gracie Abdu ao vivo agora. A nossa repórter vai falar do clima de tensão por aí. Gracie, boa tarde para todo o Brasil. Oi, Passaia, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está aqui na região da comunidade da favela da Alba, como é conhecida, aqui na zona sul de São Paulo. Mas os próprios moradores destacaram aqui para mim que essa é a Rua da Mina. É conhecida por esse nome porque tem uma mina de água. Aqui é uma rua, como a gente pode ver, é uma rua larga, asfaltada, com bastante movimentação. Tem casa aqui dos dois lados. Só que aqui desse lado, onde o crime aconteceu, o Passaia, onde a gente está aqui mais especificamente, foi bem aqui na frente desse bar. É o bar do Renato, conhecido como Beleza. O Renato, segundo a família, pessoas próximas a ele, é um cara gente boa, assim, alto astral, aparentemente, sem nenhuma briga, desentendimento, nada que tivesse acontecido aqui na região que justificasse o que aconteceu com ele aqui na noite de ontem. Imagine só, a movimentação estava intensa, mas assim, não se sabe, testemunha é difícil de achar, as pessoas têm medo de dizer quem pode ser o atirador que veio aqui em um carro. Aparentemente, é o que apontam um homem, um atirador que teria descido do carro e disparado aqui na frente contra o Renato que estava fechando aqui o estabelecimento. Eram ali por volta de umas oito e meia, nove horas da noite. Foram vários tiros disparados. Cerca de sete, imagine só, e dois acertaram o Renato. Nem a família sabe ainda em qual região do corpo. O que se sabe é que ele passou imediatamente por cirurgia quando ele foi socorrido. E ele foi, não morreu por um milagre, né? Imagine lá, mais de sete tiros ali disparados contra ele, dois acertaram. Mas o que ajudou ele a ser socorrido e sobreviver foi que ele estava esperando, fechou o bar e estava esperando um carro, um motorista de aplicativo que ele havia chamado. E esse ataque aconteceu nos minutos em que o motorista estava a caminho, porque o Renato, ele trabalha aqui na Alba, mas não é aqui da região. Então, ele ia para casa, estava esperando, tranquilo, sozinho, de repente esse atirador. Ele foi baleado, ele tentou correr. Tem até um portão aqui, ó, a gente vai mostrar. Cuidado para não mostrar as crianças que estão por aqui, tem muita criança aqui ao redor. Olha, um deles atingiu a casa do outro lado da rua, ó. Está bem recente aqui mesmo, descascando. A cápsula foi parar ali dentro. Então, essa é só uma das marcas, porque o Renato, beleza, ele tentou correr para uma viela que tem aqui desse lado, tentou se esconder, até que conseguiu fugir um pouquinho, mas esse atirador acabou entrando no carro e fugindo. Ainda não tem identificação dele. O que se sabe é que quando o motorista de aplicativo que ele havia chamado chegou, viu que era uma situação de emergência, que o cliente dele havia sido baleado nesses minutos em que ele havia aceitado a corrida, foi um bom motorista, uma pessoa que, na verdade, ajudou o Renato a salvar a vida dele. Ele poderia ter se assustado aqui no meio da comunidade e ido embora. Não, ele socorreu, o levou para o hospital mais próximo. O Beleza, então, como é conhecido, passou por cirurgia, aparentemente está sem risco de morte. A família dele, muito preocupada, muito assustada, tem medo de se identificar. Aqui na comunidade também é difícil encontrar testemunhas. Não se sabe se esse atirador pegou o Renato, o Beleza, por engano, se foi confundido com alguém. Não se sabe o que foi falado, apenas ele chegou disparando. Também a polícia civil vai investigar se foi uma tentativa de execução ou se foi uma tentativa de assalto, que ele talvez tenha sido abordado, falado algo com ele sobre um possível assalto, quando ele estava fechando, tentou fugir e esse atirador acabou disparando. Mas o que chama atenção é que ele veio de carro, aparentemente sozinho, direto no Renato. E agora a polícia civil vai ter esse trabalho para identificar. Aqui é difícil, tem pouca câmera de segurança, a família não sabe, não suspeita de ninguém. Ele não tinha nenhum rival, aparentemente nenhuma ameaça, ou briga que tenha acontecido, que justificasse essa tentativa aqui de execução. Então, a polícia vai trabalhar para saber também se quem entrou aqui na comunidade atirando é aqui da região ou se é de outra região de São Paulo. E, enfim, foi corajoso aí para invadir aqui a comunidade e acabar disparando contra a vítima. Recebido, obrigado por enquanto. Estamos só começando nessa história. Olha, a Grace vai conseguir aí mais informações. Assim que você tiver a identidade da vítima, se é a vítima, né, quiser aparecer, ou se os familiares quiserem falar um pouco mais, nós vamos trazer tudo já já.